E assim, gente, não pensa, não pensa que é fácil, sabe? Viver de música não é fácil. E principalmente, naquele período, naquela época lá atrás, antes de você entrar numa gravadora, ter um empresário que acredita dentro do seu talento, nem tudo é flores, viu? Só quem vive de música pode entender o que eu estou tentando passar aqui. Não é fácil você... Por mais que você acredite que você tenha condições de dar continuidade naquilo que é a música. E a música tem uma sensibilidade muito grande. A música é capaz de reformar a vida de uma pessoa. Tanto pelos estudos que foram feitos, e até hoje, a música é usada para fazer tratamento na mente de uma pessoa. Quando ela está depressiva, quando ela está carente, quando ela perdeu um amor. Então, quando acontecem coisas assim que aconteceu comigo, com os meus parceiros, de uma banda, de a gente levar não na cara, de levar não na cara e outra coisa, viu? Você tem que respirar a fundo. Será que a gente está caminhando pelo caminho certo? Vamos procurar, então, outro caminho. Vamos pela tingente, né? Foi o que aconteceu com o Grupo Refla. Aí gravamos uma música que o nome dela é Alimenta Meu Sonho. Lembra quando eu tinha dito que o Leandro Learte tinha dado um período para a gente de 20 dias para poder compor. O Leandro Learte é mágico. Mágico, mágico, mágico. Eu tenho que falar isso porque é uma pura verdade. No momento de mostrar as músicas lá, eu, Pelezinho, e outros compositores, ele falou, tem um momento que ele falou assim, Mito, canta a parte daquela música que você fez. Pelezinho, sabe aquela parte da outra música? Canta a sua parte que você fez lá com o seu parceiro. Ficou sem entender. Mas por quê? Ele falou, ó, Mito, a música vai ser dessa forma. Vai ser a música que a sua parte que você fez com o Papacá e a outra parte da música vai ser a parte que o Pelezinho fez com o Marcel. Então a música, ela foi criada dentro da casa do Leandro Learte. E ele também faz parte dessa música porque ele teve essa ideia genial. Se não fosse a ideia dele, essa música não teria existido. Gratidão, Leandro Learte. Que Deus te abençoe. Procuro as palavras certas pra canção Tocando violão Foi quando eu lembrei do beijo que você me deu Que vontade Oh, saudade De beijá-la novamente O que é que eu vou fazer Pra isso acontecer Não sei Oh, saudade Me liberte Por favor Eu preciso me livrar Das garras Desse grande amor Caramba, é tão bom, sabe Você retroceder, né Naquilo que você passou Não só os momentos Difíceis Mas também nos momentos bons, né E essa canção também Foi gravada Por vários artistas Mas o artista principal Que será lembrado Séculos e séculos E séculos e séculos É o grupo Refla De qual eu fiz parte Por muitos e muitos anos De qual eu fiz parte